Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de The Sims 4 e eu tô tentando não gritar no começo do vídeo, porque as vezes eu grito e o som fica estourado, então eu tô tentando não gritar. Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô sem câmera de novo, vocês sabem, eu já falei pra vocês de vez em quando a gente vai ter vídeo sem câmera, tá bom? Então é isso, hoje é mais um vídeo de The Sims 4, eu espero muito que vocês gostem e bora lá começar a jogar. Será que hoje finalmente o bebezinho ou bebezinha do Gustavo vai nascer? Não sei, não sei, vamos descobrir. Eu perguntei pra vocês se vocês achavam que a gente deveria ficar e algumas pessoas acharam que não, mas a grande maioria acho que achou que sim, que a gente deveria ficar e até sugeriram algumas histórias e tudo e eu tava pensando em algumas histórias também aqui que a gente possa fazer, então talvez depois a gente faça alguma coisa assim, tá bom? Então vamos lá, por enquanto a gente vai ficar com o bebê, talvez não fique pra sempre, mas por enquanto a gente vai ficar assim quando nascer. Tá, então vamos deixar aqui todo mundo dormir, a Melissa tá acordando, eu vou botar ela pra usar o banheiro. Pode usar o banheiro, Melissa, usa. Corre, corre pra usar o banheiro. E aí eu tenho que ver o que ela precisa fazer pro trabalho, deixa eu ver aqui. Ela precisa tratar dois pacientes, já tá tudo bem, tá com o humor ideal pra ela ir concentrada e ela tá de folga, então por enquanto ela tá ok. Eu vou pedir pra ela servir o café da manhã, olha só, limpar a comida estragada primeiro e vamos servir o café da manhã. Ela vai fazer uma torrada, ovos mexidos que é mais barato. Agora vamos ver o que o Harry tá aqui, o Harry vai começar a aula daqui a pouco, mas ele precisa tomar um banho e ele precisa ir pra escola como? Concentrado. Então ele vai tomar um banho, tomar uma ducha rapidinha aqui, Harry, usa o banheiro e aí você vem ponderar sobre o lance, se der tempo, tá, aqui do lado, que a gente tem que procurar um lugar melhor. Olha o que é isso, esse bug, olha o bug. O que é isso? Tudo bem, tudo bem, é isso mesmo? Sério? Sério que vai ficar assim? Ah, sumiu, graças a Deus. Pronto, e Gustavo tá aqui dormindo. Gustavo tá feliz e contente, tá dormindo, tá com fome, tá, tá bem, tá bem, Gustavo. Vem diversão e fome, ele tá precisando comer uma comidinha. Eu vou deixar a Melissa terminar de cozinhar e daí quando ela fizer, a gente faz as coisas. E eu vi que essa tilápia aqui vai estragar, estragar 17 minutos. Guarda, Melissa, guarda rapidinho. Para aqui rapidinho, guarda e daí você continua cozinhando depois. E olha os ovos mexidos aqui, que bonitos! Tá ficando ótimo, porque aí não estragou, né? A gente não pode ficar deixando a comida estragar assim. O Harry tá indo já fazer as coisinhas dele, ele vai ponderar sobre o lance, vai ficar tudo certo. O Melissa tá aqui fazendo os ovos mexidos, olha só. Melissa, cozinheira. Ó, e o Gustavo acordou. Gustavo acordou, olha, pensei que ele já ia precisar... Nossa, pensei que ele já tava tendo bebê. Ele vai usar o banheiro rapidinho. Vem, Gustavo, usa o banheiro. E daí ele vai descer aqui e vai comer uma porçãozinha de ovos mexidos. Vai vir pra cá, deixa ele vir, depois que ele usar o banheiro. Pra ele comer enquanto ele assiste TV. Olha só, a Melissa tá fazendo aqui uma boa esposa, tá aqui fazendo a comidinha. Vamos pegar uma porção. Pegar uma porçãozinha aqui e ele vai assistir ao canal de... Olha, tem assisti um filme. Assisti ao filme. Meu Deus, deixa eu ver. As Irmãs dos Tabanadas, As Aventuras do Simulador. O Massacre Lunar. Vamos botar o Massacre Lunar. Não sabia que tinha filme agora. A Melissa também. Melissa pode comer também. Vamos pegar uma porçãozinha aqui. Guarda. E ela vai assistir ao filme atual. Assisti ao filme atual. O Harry tá bem. A escola dele vai chegar... Ele tá atrasado? Hora de ir pra escola. Vai. Vai pra escola, Harry. Cadê o ônibus escolar? O ônibus não passa mais aqui, né? É isso. É isso. O ônibus não tá passando mais, não. Antigamente o The Sims já foi mais... Já foi melhor, The Sims. Já foi melhor. Esperava mais você. Olha só. A Melissa tá aqui. Tá comendo essa comida. Vocês falaram que todo mundo tá assim também. Não gosto. Não gosto dessa nova interação. Gustavo vai trabalhar daqui a 52 minutos e ele precisa estar concentrado também. E ele já fez as quatro descobertas dele. Então, ele precisa só estar concentrado. Então, depois que ele comer, ele vai ponderar sobre lances aqui. Deixa ele terminar aqui. Deixa eu ver como é que ele tá. Tá? Deixa ele ir. Ó, ele tá comendo e tá descendo a interação. Olha só. Eu acho que já tá bom. Já tá bom. Ele tá precisando de um socialzinho, mas eu acho que já tá bom, Gustavo. Já comeu o suficiente. A Melissa tá ótima aqui. Tá aproveitando tudo. E eu vou botar ela pra desenvolver alguma habilidade, sabe? Já que ela, né? Já que ela tá assim, eu acho que eu vou botar ela pra desenvolver alguma habilidade. Ou ela vai... Opa, quase. Ou ela vai nadar. Olha, entra sem roupa. Ou ela vai nadar. Ou ela vai fazer alguma coisa, sabe? Eu queria botar ela pra pegar um sol. Pegar um solzinho, um bronzeado. Mas não tá rolando. Ela tá guardando. Por que que eles sentam também no sofá pra guardar? Não sei. Não sei, não sei. Deixa ela guardar tudo. Gustavo tá aqui preparando. Ó, já está concentrado. E eu não vou acompanhar. Eu vou deixar o Gustavo ir sozinho. Pode ir. E a Melissa, a gente vai cuidar dela aqui. Eu vou botar ela pra dar uma organizada na casa. Não precisa arrumar muita coisa, né? Porque o Descimos Novo não... A casa não fica tão bagunçada igual o antigo. Mas a gente vai dar uma organizada. Deixa eu ver se tem comida estragada. Olha, quem é essa mo... Ah, a moça é a nossa diarista, né? Então, é a nossa diarista mesmo. Gustavo tá indo trabalhar. Tudo bem. Ó, dá pra contratar um funcionário. Eu quero saber o que mais que mudou por aqui. Ó, deixa eu ver. Vamos observar. Ó, tá aqui. Vamos subir aqui pra gente ver. Ó, o quarto, a cozinha... O banheiro tá limpinho. Não precisa limpar nada. A empregada... Tá, ó... Ah, tá tirando as coisas sujas. Ela tá de listar aqui. Melissa vai conversar. A gente pode conversar com ela. Olha só. Dispensar, apresentação. Não, não vou me apresentar com ela, não. Porque senão a moça vai ficar aqui e a gente vai ficar gastando dinheiro, né? Eu vou botar a Melissa pra vir nadar aqui. Nadar aqui. Vem nadar aqui. Ó, ela só veio lavar os pratos e cobrou 53. Eu não sei se tá valendo a pena a gente manter ela, não, hein? Porque lavar o prato a gente poderia, né? Não sei, não sei. Vamos ver. E, ó, deixa eles aqui. Melissa tá nadando. Vamos agilizar aqui. E eu acho que eu vou colocar a Melissa pra fazer alguma coisa. Não sei se vai ser jardinagem. Não sei. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa pra passar o tempo dela. Porque a gente tem... Ah, não. Aqui acaba o nosso lote, não é isso? É. É bem aqui. Então a gente não tem também um espaço, assim, muito grande, não. Tem essa frente aqui que dava pra gente ter algumas plantaçõezinhas por enquanto, né? Nessa casa. Porque a gente vai, eventualmente, ter que se mudar, né? Por causa do quartinho do bebê. Eu acho que a Melissa tem que... Não sei. Vou botar ela pra ler. Vou botar ela pra ler. Não. Sabe o que eu vou botar ela pra fazer? Eu vou botar ela pra carreira, relatórios de pesquisa em saúde médica. Eu vou botar ela pra escrever esses relatórios. Pode ser que ajudem ao futuro dela. Deixa ela vir aqui. Né? Porque ela é médica, então eu acho importante ela ficar escrevendo alguns relatórios. Olha só. Olha. Vamos lá. Vamos botar o tempo pra passar rápido? Porque vai que o Gustavo... Ó, ela ficou concentrada escrevendo isso. O que mais que dá pra fazer aqui? Ela já... Tá. Ainda tá tudo bem. Agora a gente vai carreira. Procurar... Não. Mais escolhas. Comédia, carisma, família e grupo. Comédia, carisma. Abrir rede social. Olha, doar pra caridade online. Vamos doar sem. Vamos pro fundo do Dedé Dinossauro. Para. Refeições para viagens e liama internacional. Fundo do Dedé Dinossauro. Dedé Dinossauro. Vai dar tudo certo pra você. Ó só. Vamos lá. Tem TV no quarto do... Não, né? No quarto do Harry? Não. Nem no do bebê ainda. O bercinho vai vir com o bebê, né? O bercinho espacial. Algumas pessoas falaram... É, mas o quarto tá muito pequeno, gente. Tem que ser do tamanho exatamente do que do Harry. E nenhuma casa é assim. Toda casa tem quarto diferente. Então, ainda é um bebezinho recém-nascido. Nem ocupa muito espaço. Tadinho. Tadinho. Ó, tirei uma... Quase tirei uma foto. Achei que eu tivesse tirado alguma coisa. Ó, não! Uuuuuh... Que sacanagem! Ó, não! O set de caridade que a Melissa doou não era oficial. Parece que o dinheiro foi perdido. Em uma fronde online. Olha o fundo do Dedé Dinossauro. Filho da mãe, Dedé Dinossauro! Filho da mãe, Dedé! Vamos doar, então, pra outra pessoa. Nossa, não dá. Nossa, não dá. Vamos abrir uma rede social pra falar mal... Falar mal não, né? Pra poder ajudar as pessoas que também foram roubadas pelo fundo do Dedé Dinossauro. Vamos ver se vai rolar. Vamos ver se vai dar certo isso. Coitada da Melissa. Foi. Deu certo? Abrimos a rede social? E aí, deixa eu ver. Carisma. Atualizar. Conferir total de seguidores. Conferir total de seguidores. Quantos seguidores nós temos? No canal dela. No blog dela. Olha só. Olha os seguidores dela! Nossa! A rede social da Melissa. Zero, coitada. Coitada! Vou botar ela pra atualizar a rede social dela, né? Porque vai que... Depois que ela atualizar, pode ser que tenha alguma coisa. Tá bom, amanhã a gente... Amanhã a gente olha. Por enquanto, eu vou deixar aqui. Tá tudo bem. Eu acho que a Melissa tá indo bem. Eu vou botar ela pra assistir um filminho. Assistir ao filme. Sims of the Dead. Assistir vício viveu em catástrofe cerebral. O Retorno do Cachorro Perdido. Vai fazer ela chorar. Quer apostar? Me faria chorar. Vamos ver. Vamos ver esse filme. Ah, não. É comédia? Olha a tela. Ah, tá. Que susto. Eu falei. Ah, esse a gente passa rápido. Vamos ver. O pezinho do cachorro. Olha. Oh, que bonitinho. Olha! Que lindo! É o Bolt! É o Bolt! Olha! O gatinho! Não, o cachorrinho! É o Bolt! O que? Ela tá chorando! Eu sabia. Tá triste? Caridade... Ah, tá triste por causa da caridade. Ó, Harry terminou o dia letivo. Terminou o dia letivo. Não é nada ruim, mas isso não quer dizer que tá bom. Harry não foi tão bem. Harry, vem aqui. Você vai tomar... Você tá com um pouquinho de fome, né? Então vem tomar aqui, comer uma refeição. Abrir. Vamos pegar uma porção. Pega uma porçãozinha aqui da comida. E aí você vem assistir TV com a gente. Olha só! Olha! Olha o filme! É o Bolt! É a Bolt! Já viram o filme do Bolt? É isso! Só pode. Vamos adiantar aqui. Acabou! Passei rápido. Mas no final, a moral da história é que óbvio que o cachorro ficou salvo, né? Depois a gente vê. Eles gostaram. Estão todos felizes tirando a Melissa que doou pra calidade. Cebolinha sempre aqui. E não deu certo, né? Então vamos botar aqui. Botar ela pra usar o banheiro. E vem aqui conversar com o Harry. Vamos saber como é que ele tá. Ó. Perguntar sobre a escola. Vamos saber como é que tá ele na escola. Como é que estão as crianças. E vamos ensinar uma lição valiosa. Porque é importante. Eu quero saber como é que o Gustavo tá. O Gustavo tá bem no trabalho. Tá indo bem. Eu vou botar ele pra trabalhar duro. Vou botar ele pra trabalhar duro. E olha só, amores. O alarme tocou. Tivemos um dia de paz em casa. Um dia tranquilo. E Gustavo ainda não entrou em trabalho de parto. Eu vou esperar ele chegar pra ver se ele vai entrar. Que horas ele chega? Eu acho que ele chega às seis, não é isso? Deixa eu ver. Nossa, só às sete. Então eu não vou esperar não pra não ficar o vídeo muito longo. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que a gente viu um filme... Um filme triste. Eu quero saber, eu quero ir pedir ajuda de vocês. O que que tem de novo nesse The Sims? Eu já vi que é a comida. Eu já vi que tem como contratar alguém pra cozinhar pra gente. Tem como ver filme. Quem mais que tem de novo no The Sims? Quem mais que mudou? Me digam aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, dá um joinha pra mim. E também façam suas apostas pra se vocês acham que o Gustavo vai ter o bebê no próximo episódio. Porque ele tá quase explodindo. Ele tá quase. Falta pouco. Falta pouco. Então, amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha pra mim. Não deixe de comentar, avaliar e por favor se inscrever. Um beijo grande. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.